O Shop Mais veio hoje aqui na Cris Bolsas, a loja mais completa da cidade. Aqui nós temos malas, bolsas, acessórios, perfumaria. Isso mesmo, nós temos malas de todas as cores, modelos, tamanhos, que giram a 360 graus, mais simples. Corre aqui, vem escolher o modelo que você mais gosta, porque você tem que fazer da sua viagem, assim, maravilhosa. É isso aí, se você quer fazer aquela viagem maravilhosa, pessoal, olha, tem desde frasqueira até a mala dos seus sonhos. São vários modelos, vários preços, é só vim conferir, é aqui na Cris Bolsas. Nós temos de rodinha, nós temos de costas, nós temos da Frozen, da Gata Marie, nós temos do Carros, temos do Homem-Aranha e está sempre chegando novidade. Cris, a gente que anda muito aí na cidade, a gente vê aqui na sua loja, o diferencial são as bolsas, por isso que eu convido vocês, mulheres, amigas, colegas de trabalho, para vir realmente aqui nessa loja. Gente, é um cantinho especialíssimo aqui na cidade de Peruíbe. Mas quais os tipos de bolsa, Cris, que você trabalha? Olha, a gente trabalha com bolsa despojada, bolsas sociais, bolsas transversais, mulheres de negócio, mulheres para o dia a dia. Corre para cá, aqui tem muita coisa, vem se afogar nesse mar de bolsas. Mas aí, seu marido falou assim, Bruno, do Desmaia Cabelo, o que é isso? Pelo amor de Deus, socorro, Desmaia Cabelo é o sucesso aqui na loja, a mulherada está amando, é um creme super mega hidratante para os nossos cabelos. Nosso cabelo aqui de praia, maresia, sempre ressecado, precisando de um cuidadinho extra, o Desmaia Cabelo veio para isso, veio para corrigir esse nosso problema. Veio para fazer a revolução da cabeça da mulherada, pessoal. Só que aí, Cris, fala daqui das... Ó, muitas coisas aqui, tem bijuterias... Bijuterias, pincéis, cílios postiços, pulseiras, temos alguns chás funcionais também, perfumaria. Tem muita coisa, muita coisa mesmo, kit de pincel, carteiras, coloração. Acabou de chegar a novidade fresquinha, socorro? Coloração da Forever Lease, vale a pena conferir. Dá uma olhada nesse cantinho aqui da Cris Bolsas. Cris, são bolsas assim, lindas, né? Olha, gente, olha pra... Mostra aí, Cris. Com certeza. Olha o charme dessas bolsas também. Básicas, tá? Preço, Cris. Minha de R$ 29,90, para quem assistiu o Shop Mais, chegou aqui na Cris Bolsa, falou, eu vi a propaganda na Shop Mais, R$ 19,99. Gente, que loucura, deu a louca aqui na Cris Bolsas, de R$ 29,99 por R$ 19,99. Olha, e eu já vou sair com a minha, porque, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó, ó o charme, dá uma olhada aqui, olha o charme. Eu vou sair por aí arrasando, porque de R$ 29,99 por R$ 19,99, é só aqui na Cris Bolsas. Chegou aqui na minha loja, falou que assistiu o TV Mais, que é o Socorro Mendonça, tem um brinde especial, mas eu não vou falar, só vindo aqui. E aí, assim, tem que fazer uma comprinha, né, pessoal? Claro. Comprou na Cris Bolsas, falou que viu, no Shop Mais tem um brinde especial. Cris Bolsa e Shop Mais, essa é uma parceria que deu certo, porque tem mais novidade, mais criatividade, mais preço, mais novidades, toda semana chegam novidades aqui, então eu convido vocês a vir, porque Cris Bolsa e Shop Mais, vem! E aí